O que é 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 a economia? O que é 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 a economia? Essa imagem quantitativa, sendo relevante, sendo importante, não traduz verdadeiramente as dinâmicas internas, os processos de formação, de consolidação das ideias económicas em Portugal. Portanto, basicamente o que a gente fez foi procurando esse primeiro retrato como se fosse uma perspectiva de cima, em que não entramos verdadeiramente nos meandros, mas que é uma tarefa necessária de identificar quais são as linhas fundamentais que caracterizam a produção científica em Portugal a partir de 1980. Portanto, este é um exercício que, como ali está, é um exercício fundamentalmente quantitativo, que não nos permite identificar as grandes dinâmicas internas de evolução da realidade portuguesa, mas que nos permite, pensamos nós, identificar grandes tendências. Aquilo que a gente procurou fazer neste exercício foi encontrar um conjunto de informação quantitativa que nos permitisse começar a pensar a estrutura da investigação e da comunidade académica em Portugal, as principais temáticas de investigação, o desenvolvimento de redes, designadamente, esse trabalho que nós fizemos foi de olhar fundamentalmente para as redes do ponto de vista das coautorias e ficamos por aí. Portanto, o exercício que aqui está e que o Gonçalo vai apresentar é um exercício em que, fundamentalmente, a gente faz um levantamento das publicações desde 1980 até 2015, quer em revistas internacionais, quer em revistas nacionais, no quadro das revistas internacionais, aquilo que nos serviu como material de referência fundamental foi a base de dados do NIP, aquela base de dados conhecida, Economic Preservation in Portugal, People and Institutions, portanto, o que nós fizemos de recolha de informação ao nível de publicações é o que está publicado nessa base de dados, ou seja, são selecionados todos os artigos em que pelo menos um autor reportou filiação numa instituição portuguesa, depois selecionamos um conjunto de revistas nacionais, estão ali, Análise Social, Caderno de Ciências Sociais, Economia, Economia, Sociologia, Estudos e Economia, Revista Crítica de Ciências Sociais, como podem verificar logo aqui na escolha das revistas que nós fizemos, está uma concepção muito alargada do que é a economia, portanto, não redutível, a uma visão muito mais conceitada que existe hoje sobre o que é que é a economia. Fizemos um levantamento de tese, doutoramente, com base nos dados da DGEC, a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e... O que é aquilo? Direção-Geral de Estatísticas de Educação e qualquer coisa que não... De Ciência. De Ciência, exato. E, finalmente, os projetos de investigação financiados por a FCT. Ou seja, todos os projetos em que a economia aparecia como ou área científica principal ou área científica secundária. No meio disto tudo, aparecerão, como o Gonçalo vai mostrar, os dados que também foi possível recolher e tratar em termos de coautorias. Eu passo-lhe imediato para o Gonçalo. Boa tarde a todos. Agora, no seguimento da introdução que o professor Vítor fez, eu vou agora passar-lhe imediato para as publicações em revistas internacionais. Hoje, data-se, de facto, de um período em que as publicações tiveram um crescimento exponencial, só na década de... Só nas últimas 5 anos, em outras 9 e 5 anos, que já se ultrapassou a década anterior. E, ao período em que também se destaca, um aumento da proporção do número de publicações em quadro. Bom, nós fizemos aqui uma primeira contabilização a partir das afiliações que os autores reportavam nos artigos publicados. E verificamos que, entre 1980 e o ano 2000, a Universidade Nova surge como aquela em que os autores publicaram mais artigos. Seguindo da Universidade do Porto e da Universidade Católica Portuguesa. Depois, a partir dos anos 2000... Mas aqui referi-me a Universidade Técnica de Lisboa, no fundo, está a representar o ESEG. A questão é que, até 2011, era a Universidade Técnica de Lisboa e nós preservámos esta designação até 2015. E aqui há, no fundo, o ESEG acaba por ultrapassar o número de artigos. Depois, de seguida, também, que é a Universidade do Porto e no final deste período, já surge, em relacionamento, em primeiro lugar, um total de artigos publicados. Entre as principais revistas em que foram publicados, nós apresentamos aqui uma lista dos primeiros 20, que, no fundo, só representam 30%. Em primeiro lugar, está a Economics Letters, depois a Applied Economics, Economic Modeling, a Applied Economics Letters e a Portuguesa Economic Journal. A lista é exaustiva e muitas delas representam, às vezes, uma fração muito pequena, relativa, das publicações no geral. Nas áreas classificadas por 11 cocos, para a maior parte dos artigos, foram publicados na área da Economia e a grande maioria apontou, inclusivamente, para o primeiro quartil, esta é uma classificação de serviços a partir de 1999, entre 30% a 40% do total apontou isso sempre para o primeiro quartil. Bom, nestes artigos também estão à introdução dos códigos GEL, em que nós tentámos conferir as temáticas de investigação, que estão presentes nesses artigos. Vemos que não houve grandes flutuações ao longo do tempo, há um, através de três áreas, que são a Universidade de Organização, que é a dada aqui pela letra L, que está em primeiro. A letra E é macroeconomia e economia monetária e a letra D é microeconomia. Destaca-se uma perda de importância nos artigos que são publicados em Economia Internacional e há um crescente interesse na área da Economia Financeira, desde 2006, 2010 até 2015. Outra preocupação que tivemos em... foi tentar enquadrar as referências bibliográficas, que, ao lado, nos dá a recepção das obras de autores de fora, como também mostra as referências das leituras dos economistas. E, pronto, entre os nomes que aqui estão, isto também, mais uma vez, é uma lista muito exaustiva de nomes, e nós aqui apresentamos os primeiros testes de três períodos, porque nós, no fundo, tivemos aqui um problema de recolha de dados, porque não era possível recolher todas as referências bibliográficas. Então, selecionámos três períodos como representando estas três décadas, no fundo. Mas, pronto, encontramos aqui novos sonantes da economia dominante nos últimos 30 anos, como Gary Becker, Stiglitz, Barro, Más Caldera, de Sáza Martín, Blanchard ou Robert Lucas. Depois, as próprias revistas que eram citadas, no fundo, também se enquadram no âmbito de revistas inglesas e americanas, e revistas de grande difusão internacional e as que são melhor posicionadas nos rankings. Depois, procurámos aferir, através de nuvens de palavras, as temáticas que estão na natureza dos ativos e dos títulos que foram citados nas referências bibliográficas. E aqui encontramos também, mais uma vez, para estes três períodos, palavras, aqui em 1987-90, model, weight, job, depois mais market, model, entre 97 e 99, e depois em 2011-2012, model, evidence, effect, isto só dos títulos que, no fundo, representam a maior parte das referências que foram citadas. Todos estão em menor número. Aqui, no fundo, quando passamos para títulos de livros citados, encontramos análise, teoria, fundamentalmente. Aqui, nos títulos de livros de capítulos citados, mais uma vez, é uma primeira repetição, porque temos tudo o que se via por trás, e depois nos capítulos de livros citados, e, enquanto se faz uma distinção e, portanto, crescimento, depois passa para a indústria e, depois, retorna para só análise. Isto, no fundo, mostra que constata-se a centralidade de palavras, neste primeiro período, entre 87 e 90, a centralidade de palavras como modelo, salário, emprego, desemprego, que revelam o interesse em artigos teóricos ou aplicados que recorrem à monetização matemática, que são questões relacionadas com os salários e ao emprego, presente. Já no período entre 97 e 90 surge de novo a palavra módulo, que aparecem também em grande evidência a palavra market, e estas palavras módulo e testem-se do mesmo átomo que no período anterior dividem a convergência em torno dos modelos aplicados, enquanto que a palavra market parece revelar que o mercado se tornou um conceito central de interesse para a utilização ou em estudos aplicados. realça-se também, como tínhamos visto, a matemática da indústria. No último período, as palavras módulo e evidence sugerem, mais uma vez, um interesse na modernização e de respectiva aplicação. Propusermos, depois, analisar, então, as coatorias científicas e as redes institucionais que aí emergem, com efeito, com a coatoria de uma até existência de um contexto institucional que a enquadrou, quer pela proximidade das instituições, quer na tradução de uma orientação científica comum entre os autores e as instituições. de uma outra estratégia, o que acontece com a comunidade do que a gente faz, quando a gente tem que ter de um campo de conhecimento de uma orientação científica, a partir de uma observação científica e a gente tem que ter de um campo de conhecimento entre os autores e instituições. E, portanto, olhando para aquela primeira tabela que contabilizava os artigos por instituição, nós considerámos as principais 10 e identificámos as redes que se estabeleciam entre essas. Na década de 80, verificamos que os autores da Universidade Nova de Lisboa produziam artigos sobretudo com autores de universidades norte-americanas. Na Universidade Técnica de Lisboa, sobretudo com instituições europeias, e na Universidade do Porto já revela, nesta altura, uma forte ligação à Universidade Norte-Americana da Carolina do Sul. Passando para a década de 90, isto é um exemplo de um mapa já com uma leitura abarcada, em que há uma escassa interligação entre as universidades portuguesas, contando-se, contudo, algumas ligações entre autores do Banco de Portugal e da Universidade do Porto, e da Universidade Nova de Lisboa, e, sobretudo, da Universidade de Técnica Portuguesa. Se nos restringirmos a pelo menos dois artigos em que participaram, dois artigos entre autores dessas duas instituições, verificamos aqui de forma mais promenorizada que existem as ligações com instituições norte-americanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Católica, e destas com o Banco de Portugal. Poucas ligações internacionais ainda das outras instituições, tal é da Universidade do Porto com a Universidade da Carolina do Sul. Na década de 2000, considerando aqui um mínimo de três para, no fundo, reduzir o mapa a ligações mais fortes, já se nota um aumento exponencial de artigos, tanto como de número de coautorias. Se avançarmos para um mínimo de quatro artigos, já se verifica que há aqui uma maior interligação entre os autores e as instituições portuguesas, e aumentam as ligações internacionais no conjunto das instituições. Destaca-se aqui a tria da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade Técnica de Lisboa, que é o ISEG, e a Universidade Católica do Público, e a Universidade Católica Portuguesa com o Banco de Portugal, e as ligações do Banco de Portugal com outros bancos centrais. Já depois, nos últimos dez, quinze anos, basicamente, replica-se a mesma dinâmica se repusasse de metade nos anos 2000, verificando-se o nome ao que poderá-se aqui do ISEG e também da Universidade de Lisboa. Concluindo, aqui em relação às publicações em revistas internacionais, como verificámos, há um crescimento muito acentuado de publicações, em que se destaca os após as afiridades à Universidade Nova de Lisboa, entre 1980 e 2000, é a naora-grada Universidade Católica da Universidade do Porto, e, já neste século, sobretudo, a Universidade Técnica de Lisboa, seguida da Universidade do Porto e da Universidade de Nova. As duas vezes onde se publicou, notam uma pertença, tranquilamente, da produção científica em quadro, anglosaxonic mainstream, tanto ao nível metodológico como ao nível tomático. Este aspecto é reforçado, como vimos, pelas pertenças bibliográficas e o teor da produção científica citada. A partir das coautorias, há um primeiro período, que poderíamos chamar um período de internacionalização, entre 1980 e 2000, em que as coautorias estão, sobretudo, com autores defendidos em instituições estrangeiras, e, após 2000, já há uma maior interdireção entre universidades portuguesas, mantendo-se as direções a instituições estrangeiras, o que já reproduz um padrão mais comum com os países. Para que esta dinâmica de publicação já se tenha recuperado, tenha poder dada mais tempo. Nas revistas nacionais, em cada caso, nós considerámos apenas os artigos de economia. Há um número menor de artigos. É preciso dar aqui algum contexto. As revistas Estudos de Economia, a revista Economia, e a Economia Surgia, terminaram as suas publicações em 1989, em 2003 e 2010, respectivamente. Por exemplo, a revista Academia de Ciências Sociais aparece com zero artigos, porque, apesar de não ter publicação, não contém nenhum artigo de economia neste período. E a revista Notas Económicas não tem artigos nos primeiros, na década de 80, porque não existia, certo? Seguindo, não se acolhe a pessoas. Aqui, este quadro, é um ponto que também reproduz um ponto de alcanço diferente, e que relata também as ligações a que estas instituições estavam com as revistas a que estavam associadas. A Universidade da Técnica de Lisboa, que é aqui nos primeiros 15 anos, de 80, a 95, a fonte reflete as frutas de economia, e depois a Universidade de Coimbra denota as revistas Notas Económicas. Bom, a própria classificação a partir do gel é bastante diversa também pela diversidade editorial destas revistas, não é? Por exemplo, a azul mais carregado estão aqui as áreas principais destas revistas, por exemplo, na área social, é História Económica, que é tratada pela literária M, nos cadernos de Ciências Sociais, é o J, que é o Trabalho, na revista Economia, é C, que é métodos matutativos e matemáticos, na Economia e Sociologia, é a letra Q, que é Agricultura, nas Estudos de Economia, também aparece na Técnica Estudos Matutativos, nas Notas Económicas, é a letra F, que é Economia Internacional, e na revista Clíntica de Ciências Sociais, é a economia ambiental e ecológica. Mas isto são só coisas principais, não é? Porque é profundante, pois há outras que também têm peso nos artigos destas revistas. Procurámos ainda verificar, dado que temos que classificar muitos destes artigos, verificar aqueles artigos que estavam relacionados empiricamente com a economia portuguesa, ou que não estavam, e, neste âmbito, a revista Análise Social, a revista Empítica de Ciências Sociais, são aqueles que apresentam um número significativamente maior de artigos que lidam com a economia portuguesa, empiricamente, enquanto que a revista Economia e Sociologia é que têm uma maior predominância de artigos não relacionados empiricamente com a economia portuguesa. Já as restantes revistas apresentam uma situação mais equivalente, entrando nos estilos. Também fizemos o mesmo exercício relativamente aos principais autores citados. também existem autores internacionalmente conhecidos, como Samuel L. Sennettner, Schumpeter ou Stiglitz, por exemplo, entre 87 e 90, mas aqui já aparecem alguns autores portugueses, como Ventura Sousa Santos e R. Sennettner. Entre 97 e 99, também Barro, Brugman, Robert Lucas ou Nelson, mas também o Valério, a novela de Nunes, Maria Eugênio Mata e Jaime Reis. As principais revistas citadas também refletem as revistas americanas e inglesas e de grande difusão internacional, contudo, aqui já se destaca, por exemplo, em 5º está a Análise Social, em 9º Estudos de Economia e em 12º a revista Economia, o que é diferente das revistas que eram citadas nas publicações internacionales até daqui, mas nestas revistas os autores fazem referência a mais artigos publicados em revistas portuguesas. Fizemos o mesmo exercício também para as temáticas afirmadas a partir de noveis palavras nos títulos destas referências, mas aqui, embora sejam ativos o maior número de tipo de referência que se fez, há o maior número de números citados do que havia nas publicações internacionais. Também se não for notar o peso de palavras como Model Analyze of a Theory aqui e já em 87 e 90 e também em 87 e 99, isto nos artigos. Mas aqui já aparece, por exemplo, a palavra Portugal que mostra os estudos relacionados com a realidade portuguesa. Mas aqui, enfim, aparece a palavra desenvolvimento, mas também aparece Handbook, pois há muitos livros que começam para esta palavra Handbook. mais uma vez aqui aparece a palavra desenvolvimento entre 87 e 90, a palavra Trade e Portugal em 97 e 99. Portanto, já aparecia a palavra modelo e mercado, mas também aparece Trade, Development, Growth e Innovation entre 87 e 90, que notam interesse em temáticas ligadas ao desenvolvimento. E como já tinha referido, a presença de Portugal nas nuvens, transparece uma maior preocupação com a situação da economia portuguesa. Já há no período entre 97 e 99. Para ainda, a palavra Model aparece com algum desculpe, destaca a palavra Test, em linha com a interpretação que já tínhamos realizado, estudos aplicados envolvendo modelos de economia ou matemática produtivos, tal como Portugal. E outras palavras que tínhamos identificado, como International Day e Delta, Monetary Trade também revelam uma empresa diferente quando analisamos as publicações em revistas portuguesas. Há um grande impulso entre 80 e 2 mil das revistas de economia em Portugal, que a partir de então têm a vida diminuindo porque também formam como aumento as publicações em revistas internacionais. Neste período destacam-se as revistas associadas à Universidade Técnica da Lisboa, à Universidade Técnica, à Universidade Técnica, Há uma maior diversidade matemática e metodológica nas revistas portuguesas, dada também pela variedade editorial das mesmas, e há uma maior incidência de estudos relacionados com a economia portuguesa. Passando agora para as teses de documento da economia, a base de dados da JEC agrega economia e gestão e nós teremos que fazer uma divisão entre as duas, olhando para o panorama geral das teses de documento nas várias áreas. A economia e gestão comprou os 1.200 teses entre 1970 e 2016. Isto inclui, são as teses realizadas ou reconhecidas em Portugal, portanto, inclui as teses realizadas no estrangeiro. Representa 6% o total das teses estabilizadas. Se fossem separadas, a economia não figuraria aqui nas primeiras 20. Portanto, estaria lá nos outros. Quando comparamos a economia com a gestão, esta divisão aqui, no fundo, na primeira linha, indica as teses que foram realizadas em Portugal. Olhando para a economia e tal de parênteses de Portugal, são as teses que foram realizadas em Portugal. A segunda linha indica os portugueses que realizaram a tese no estrangeiro e a terceira são os estrangeiros que realizaram a tese no estrangeiro mas que são professores caros. Entre cá que foram reconhecidos caros, este é o caro. Há aqui um pormenor, entre 1970 e 1979, eu creio que não foi realizada a mesma tese de economia em Portugal, porque esta base de dados indica a tese do professor Pereira de Moura, em Mário Monteiro, e isto é sempre que tem que estar errado. Eles fizeram a tese de 270. Portanto, este número, até por isso que depois nos gráficos vamos ver a seguir, eu só considerei o tese de 1980 porque estes dados foram errados. A maior parte dos doutramentos até à viragem do século em economia foram realizados no estrangeiro e também a partir desta década que se dá uma infecção e o número de testes em gestão aumenta especialmente o ultrapasso do número de testes realizados em economia. Portanto, entre os testes que foram realizados em Portugal há uma tendência crescente, embora com algumas frituações. Fazendo uma análise por instituição, entre 1980 e 1989 destaca-se o ISEG, seguida nova, depois da FEU e depois da Católica. entre 1990 e 1989 a maior parte das universidades já atribuía o grau de doutor. Entre 2000 e 2009 destaca-se o ISEG, depois da FEU, depois da 89 e depois da FEU e até 2016 que já está num número mais, num número já próximo dos números da década anterior, salenta-se a diminuição do número de testes na ISEG e na FEU e à extensão do ISP-TEI da Universidade Autónoma. Sempre pela Universidade Autónoma a maior parte das testes que são realizadas em academia da empresa. Também, o total deste período as cinco principais faculdades que todo o grau do doutor e com a doença são o ISEG, a FEU, a NOVA, a FEU e o ISP-TEI. Um dado que nós também procurámos utilizar foi a posição entre a tese em saia e as testes que não são compostos de pretexto, são uma tese mais longa e verifica-se realmente proporcional do número de ensaios nas teses na profecia dos doutoranos. Passando agora para as teses no estrangeiro. Há muitas oscilações agora com uma evolução recente e a partir dos municípios vão evidenciar um certo decrescimento. Esta tabela apresenta os principais países em que foram realizados teses economia no estrangeiro entre 1972 e 2000 destaca-se sobretudo em primeiro lugar os Estados Unidos como o principal destino para a realização de teses seguindo-se a França e só depois o Reino Unido. Esta situação depois inverte-se a partir do ano 2000 em que há um grande aumento das teses basadas no Reino Unido e há uma diminuição significativa das teses basadas tanto nos Estados Unidos como na França e há uma ascensão na Espanha. Entre 2010 e 2016 o número de teses realizadas no estrangeiro foi relativamente baixo. A Espanha é o país com o melhor destino nestes últimos seis anos sendo que o Reino Unido e os Estados Unidos baixam significativamente. Também no estrangeiro há um aumento do número de teses por ensaio mas a maioria foi claramente uma tese mais longa. Concluindo a parte dos outros momentos há um acentuado crescimento do número de teses há um progressivo aumento da perfeição pelo formato de ensaios o que denota uma orientação da investigação para a divulgação em vista científica. Há uma perda de importância dos Estados Unidos como principal destino nos alterantes a partir do ano 2000. Nós neste momento estamos em curso de uma classificação de temática e metodológica destes de alteramento portanto estamos a fazer consulta e este é o seu livro que fez no livro final do projeto. Por último procuramos caracterizar os projetos de investigação científica financiados pela FCT. A FCT foi criada em 1997 e nós temos a lista dos projetos com tal de 273 projetos financiados entre 1998 e 2014 em que a nova surge como a principal beneficiada foi a principal beneficiada em termos de financiamento claramente e obtiveu uma parcela seguindo-se a Universidade Técnica de Lisboa e mais uma vez o ISEG estas duas faculdades em conjunto obtiveram cerca de metade do financiamento atribuído nestes 16 anos. Também aqui procuramos analisar os títulos dos projetos os resumos e as palavras-chave para construir nuvens de palavras que nos pudessem indicar sobre o que é que estes tratavam e no fundo por estas palavras verificamos que os estudos tomaram um bocado em preso e em concorrência ao trabalho como temáticas de investigação. Mais uma vez a recorça de competitividade das palavras modelo, análise e avaliação sugerem também aqui se adaptaram a construir um núcleo como de investigação e análise que seja mais competitivo. Muito obrigado.